Vamos seguindo com outras informações para você que está acompanhando a gente, agora mais uma boa notícia. Olha, a Brigada Militar de Herval Grande e os policiais lá promoveram uma ação de Natal para as crianças nessa véspera de Natal. Olha, a guarnição lá de serviço do 13BPM de Herval Grande entregou pacotes de doce às crianças da cidade desejando felicitações. As crianças tiraram fotos também com a guarnição e com o Papai Noel da Brigada Militar, demonstrando gratidão pela lembrança. A ação surgiu pelo interesse e a iniciativa do Soldado Moraes lá e depois foi adotada pelos demais colegas e superiores diretos. A arrecadação do material se deu pelos policiais militares envolvidos com o apoio do Concepro local e de toda a comunidade. Que bela iniciativa. Parabéns aos policiais militares lá de Herval Grande. Aqui em Erechim nós tivemos também uma iniciativa parecida, mostramos ontem. Muito legal. Parabéns.